O vestido não está bom para um baile de máscaras. Nós podemos melhorá-lo. Hum, talvez se eu... Vai, Capunzel, experimenta. O que você achou? Está linda. Acho que está muito simples. Então, mãos à obra e pinte outro. Ah, está um pouco demais. Que tal isso aqui? Um pouco à frente do seu tempo. Ah, eu acho que está assim. É com este que eu vou. Você está linda, Rapunzel. Não, não, deslumbrante. Não, magnífica. Absolutamente linda. Hum. 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 Hum.